Nesse vídeo eu vou jogar uma corrida criada por mim. Olha aqui, eu posso apagar tudo, mano. Sai, vaca leiteira, mano. Vem com papi. E aí, Brabitos? Bora pra mais uma corridinha. Receba, então. Bora que bora, galera. Mais uma corridinha criada por mim. E primeiro vídeo de 2023, então. Deixa o like, Brabito, mano. A neve não saiu ainda, né, mano? Quem viu meus shorts esses dias aí tá ligado aí no YouTube, né, mano? Como tirar a desgraça dessa ne... Os caras tão voando aqui, rapaz. Uma parte toda ondulada. O link da corrida não vai estar aí na descrição. Tá ligado? Logo, logo eu lanço o link pra vocês aí, galera. Mas no momento ainda não, beleza? Então, dá-lhe que dó ali. Ó, Slowdown. Nunca joguei essa corrida aqui, rapaz. Cobrinha do Liposo. O nome da corrida, galera. Cobrinha do Liposo. Granulado. Brabitamente aqui, ó. Vamos lançar o tufão, mano. Ó, Jonathan Safadiones. Vamos, vamos, vamos. Checkpoint tá bem aqui, ó. Brabitamente, rapaz. A neve tá aí, né, mano? Eu acho a neve muito bem feita, galera. Só que nos primeiros dias você já sabe, né, mano? Mas... É bom que bate uma nostalgia, galera. Até que é legal ela tá ainda no jogo, sabe? Deixa o like, brabito. Bora pegar um like aí, rapaz. Ai, caraca, minha vó de fusca. Ó, peguei o checkpoint. Vai, vai, vai. Continua voando. Olha aí, galera. Tem que passar nos tubões malucos aqui. Muito obrigado a todo mundo que é inscrito novo aí. Quem é inscrito novo aí, deixa... Eu sou inscrito novo. Não, esquece, galera. Senão os inscritos mais velhos vão ficar tristes, mano. Eu ia falar que eu ia fixar o primeiro... Vai, eu vou fixar o primeiro comentário, então, mano. Eu ia fixar os novos inscritos, mas eu vou fixar o primeiro comentário. Quero ver, mano. Comenta aí, rapaz. Vamos lá. Minha vó de fusca. Passando nos alvos. Essa corrida é muito louca, galera. Com essa moto que lançou esses dias aqui, ó. Mano, eu vou resetar. Vamos lá, galera, então. Passar nesse alvo aqui. Minha vó de fusca, rapaz. Olha lá, ó. Toma. Brabitamente. Muito top, né, galera? Ficar voando no meio desses tubão, rapaz. Aí. Bonito, o que que tá acontecendo comigo? Minha vó de fusca, rapaz. Tô ruim aqui, mano. Tô maior ruim nos voos, mano. Um granulo. Esse dia eu tava jogando no GTA de PC, galera. É modo diferenciado, mano. Pra você voar de moto lá no PC, tem que segurar o CTRL, o SHIFT. Nossa, muito louco, mano. Minha vó de fusca, rapaz. O bom é que no modo criador não tem neve, mano. Daí eu, tipo, consigo criar uma corrida de boa, né? Ali que dole. Olha lá. Minha vó de fusca. Agora eu vou pegar o checkpoint de ponta cabeça, ó, mano. Minha vó de fusca. Não consegue, né? Granulo. Já pensou, galera? Muito da hora eu voar de ponta cabeça. Opa, opa. Receba. Tem que lançar o degradê de novo, né, mano? Minha vó de fusca, um preto. Mas bora que bora, rapaz. Eu vou lançar já essa semana de novo o degradê, mano. Não dura nem uma semana, velho. Mas o pai tá bonitão ainda, né, mano? Só que sem degradê, mano. Granola. Galera, vocês já viram aí o que é na parte principal da corrida, né? Uma parte toda ondulada com os tubinhos antigos, sabe? Muito top, galera. Empolgante. Agora a gente vai ir, tipo, tem um elevador da construção ali. Eu fiz cair bem em cima da... Ó, melhor mostrando na prática, né, mano? Tô meio estranho aqui no voo, rapaz. Mas a gente tem que cair ali na chaminé, mano. Eu acho bem nostálgico esse negócio de ficar pulando nos prédios, mano. Me lembra as corridas antigas, né? Toma. Por um fio de cabelo, mano. A corrida não foi feita pra neve, né, mano? Mas... Confia que nós passamos na neve. Vamos lá dar um pulão aqui. Vamos lá, rapaz. Confia que agora vai, mano. Essa moto aqui... Aí, ó. Deu boa. Essa moto é a mais rápida do jogo agora, pelo que eu vi lá, meio por cima. Posso estar falando besteira, mas... Confia, né, mano? Parte fino do bino. Se eu não me engano, vai sair daqui uma semana e meia a neve, mano. Do dia que eu tô gravando aqui, tá ligado? Na quarta-feira que eu vou postar esse vídeo, vai demorar uma semana. Como que eu saio correndo igual maluco aqui, mano? A minha, vó do fisco. Nossa, galera, quase que eu caí, véi. Você tá doido. Vamos voar então, mano. Agora a gente vai fazer um drop muito doido, galera. Só se liga. Vou até voar de ponta cabeça, mano. Confia, rapaz. Ó lá, mano. Pera aí. É tudo ao contrário, mano. Ó lá. Confia, mano. Voar de ponta cabeça. Ó lá, mano. Voando de ponta cabeça. A gente vai passar nas rampas que a gente passou ali no começo, galera. Olha que loucura ali, ó. As rampas onduladas e tudo mais. Deixa eu fazer a moto voar pro lado certo, né, mano? Passar no rasante na parte do começo da corrida. Só se liga, rapaz. Muito top, né? O visual das cobras onduladas. Um granulado. Aí vamos lá pegar o checkpoint aqui, ó. Pera aí. Receba. Os monstros dos monstrengos, rapaz. Só se liga, galera. Não precisa nem inclinar. Só pegar o nitro. Receba, mano. Só se liga, galera. Olha que bonito, mano. Esses tubão. Olha que... Esses são os maiores tubos do jogo, galera. Você tá maluco, ó. Não precisa fazer nada. Não precisa inclinar. Só deixa a vida te levar. Vida leva. Aí eu... Muito top, rapaz. E esse ano é o ano do 100k, mano. Eu confio. Deus sempre ajuda, né, mano? Quando a gente confia. Então bora que bora, né, galera? Compartilha pra todo mundo aí. Então dá liquido ali, mano. Vamos ver onde tá o cheque. Eu sei que eu queria a corrida, mas, né? Melhor prevenir do que remediar. Porque tá com neve, mania. Vamos lá, confia. Ali vai ter um all ride. Aí, galera, bora... Mano, eu tô voando meio estranho. What the... Vamos lá, galera. Vamos pegar o cheque aqui agora. Deu boa. Toma. E, galera, vamos pegar o cheque. Ponte da moto. Aí sim, papi. Agora vai ter uns parkourzinhos raiz aqui, né, mano? Esse parkour aqui é muito raiz, velho. Das antigas já. Eu gosto muito de parkourzinhos assim, galera. Na verdade, na água, assim. Eu sou muito fã de corrida na água, assim, sabe? Eu acho a água do GTA muito linda até hoje, mano. Uma das coisas mais bonitas do GTA é a água, mano, ainda, sabe? Eu acho muito top, galera. Tá com neve, sabe? E não tem muita onda, ó. Que loucura. Será que quando tá muito frio não tem muita onda? Não sei, né, mano? Vocês sabem, galera? Deixa aí nos comentários se vocês sabem. Dá um Google aí, tá ligado? Se quando tem neve o mar fica manso, sabe? Acredito que pode ficar mais manso, né, mano? Ai, caraca. Ah, você não resiste. Fazer o finico do fino. Mas é uma mu... Dois. Aí, agora sim, rapaz. Confia. E, mano, será que o ET Peladions tá com frio? Fala aí, ET Peladions. Você tá com frio, mano? O vagalume coloca uma roupa de frio. Ele tá frio do do Jean e o Pia. Minha lá do Fusca. Aí, galera, o ET Peladions tá com nervoser, né, mano? Você tá maluco? Vou mandar um pulinho aqui, mano. É uma parte parecida com o do começo, só que não é igual, entendeu? Copia, mas não vai igual, mano. Vamos lá, galera. Toma, toma que toma, rapaz. Eu gosto de fazer um parkour, tipo, semi-parecido, entendeu, mano? Igual, mas diferente. Ubisoft. Fica mais legal, né, mano? Fazer a mesma coisa toda hora, assim. Fica meio paia, digamos assim. Vou me concentrar aqui que você está ligado, né, mano? Não vou tomar nas abirocas. Corre, Berg. Aqui é só acelerar, não tem segredo. Aqui, ó. Toma. E agora é o Vaurid, mano. Agora minha vó de Fuscão Preto, rapaz. Vamos lá, eu confio, velho. Eu tenho medo que essa parte não dê pra passar, mano. Mas vai dar sim, mano. Eu confio. Dá ali que dó ali na mortadela. Vamos lançar a boa aqui pro lado, ó. Agora vai, meu compadre. Tem que lançar o tu... Faz a curvinha dos papi aí, mano. Não vai dar não. Mil milhão de calvos depois. E eu estou aqui, rapaz. E vocês estão se perguntando, como que você tirou a neve, Kelvin? Mano, eu estou no modo criador, ó. Sair do teste e tudo mais. Minha vó de Fuscão. Então bora fazer o All Ride aqui, né, galera? Vou terminar a corrida pelo modo criador. Pra habitamente, né, mano? Vamos lá, galera. Agora vai, mano. Vamos lá, ó. Aí, galera. Era pra acontecer isso, entendeu? Minha vó de Fuscão Preto, mas dá ali que dóli, mano. Que o checkpoint está ali em cima, ó. É, tomei na jabiraca. Aê, rapaz. Aqui tem que ir na velocidade da luz pra gente pular e pegar o checkpoint, mano. Olha lá. Peguei. Aê, galera. Peguei o cheque. Então bora que bora, rapaz. Agora vai ter mais um vôo brabo aqui, ó. Gravitamente. Imagina se no modo criador tivesse neve, galera. Granulo. No futuro a Rockstar poderia lançar uma opção. Tipo, tirar a neve, né, das corridas normais. Não ser obrigatório. Ih, rapaz. Vou raspar o topete do ETP lá de 11 aqui, mano. Nossa, rapaz. Raspei o topete do ETP lá de 11, mano. É, deu ruim. ETP lá de 11, ele tá de boné, né, mano. E ele é calvo. Aí, galera. Tô chegando aqui no checkpoint. Bora pegar o checkpoint. Aqui já é a parte final, né, que apareceu aí no vídeo. No começo do vídeo pra vocês, galera. Dá liquidola, então, galera. Aqui a gente vai dar uma avistada. Olha que loucura, galera. Um granulo. O nome da corrida vocês já viram, né, mano. Não vou falar nada aqui, rapaz. Vamos pegar o checkpoint aqui, galera. E lançar a boa. Toma. Aí, galera. Nossa, passa do ladinho do negócio. E vira a mochila jato, que não é mochila jato assim, né. Granulo. Mas vamos ali, mano. Vamos chegar no checkpoint ali. Aí, galera. Bora que bora, ó. A parte principal aqui, rapaz. Vou até pro cantinho aqui, ó. Olha que loucura, galera. Toda ondulada. Tem que ir por cima dos tubinhos, mano. Pra pegar o checkpoint, rapaz. Aqui, galera. Só se liga, ó. Por dentro não dá, porque senão eu vou pra vala. O personagem, ele não vai conseguir, né, Moisés? No modo normal das corridas, eu não sei. Tipo, o modo criador aqui é meio diferenciado a física, sabe, galera. Aí, o personagem, ele cai, rapaz. Eu vou até passar pelo cantinho, galera. E vai ter repeteco, hein, mano. Dá-lhe que dó ali. Então, já volto. Voltei, galera. Então, bora que bora que já começa na... Numa parte frenética, rapaz. Tomei na jabiraca. Uma corrida instante de moto, mano. Muito louco, meu irmão. Se eu não me engano, dá pra passar na neve, né, mano. É, então bora que bora, galera. Confia aí, mano. Dá-lhe que dó ali, mano. E... Tomei na jabiraca. Mano, eu não sei se os primeiros colocados fizeram isso, rapaz. Mas eu vou fazer isso, mano. A neve lascou. Não sei se eles pegaram outra moto também. Vai que dá com outra, né, mano. Eu tô meio com pressa aqui. Já vou ter que editar o vídeo hoje, beleza? Logo, logo eu trago essa corrida de novo, mano. Vou ativar o modo Safa Johnson aqui, mas... É por uma boa causa que eu tenho que editar o vídeo hoje já. No dia que eu tô gravando, galera. Beleza? Então, dá-lhe que dó ali, rapaz. Olha lá, ó. Tomei na jabiraca, mano. Aí é mais o checkpoint conta, mano. Então, dá-lhe que dó ali, galera. Não sei se os primeiros colocados também fizeram essa safadeza, mas aí fazer o quê, né, mano? Então, bora que bora, galera. Por causa da neve, dá pra relevar um pouquinho, né? Então, esse foi o vídeo, mano. Tomei que assistiu o Brabitamente. Falou!